O Cucu 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 Uma vitória do clube de tantas glórias Esporte, clube, cometa Eu sou cometa, eu sou cometa Planeta Piranga para Santa Catarina O cometa ilumina o Brasil do futebol Com uma torcida, nosso leão da montanha Mais uma partida ganha, pois cometa é o melhor O leão ruge a montanha, estremece a torcida Enlouquece de alegria o planeta É mais um gol, um título, uma vitória Do clube de tantas glórias Esporte, clube, cometa O leão ruge a montanha, estremece a torcida Enlouquece de alegria o planeta É mais um gol, um título, uma vitória Do clube de tantas glórias Esporte, clube, cometa O leão ruge a montanha, estremece a torcida Enlouquece de alegria o planeta É mais um gol, um título, uma vitória Do clube de tantas glórias Esporte, clube, cometa É mais um gol, um título, uma vitória Do clube de tantas glórias Esporte, clube, cometa O leão ruge a montanha, estremece a torcida 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 O leão usou oこ, o leão ruge a montanha É mais um gol, um Avenue erros O poderão da montanha, cantando o outro é salitoral. O poderão é o segredo, a terra dos alemães, que manda o poderoso cometer. O poderão! O poderão! O poderão! O poderão! O poderão é o es mó todo! O poderão é o esmney! A presença de cada um de vocês afeitos, nós somos um só! Nós já somos campeões antes de qualquer coisa que aconteça dentro do campo. Obrigado de coração a todo mundo. A vocês e a torcida do game não também. Vamos fazer uma grande festa hoje. Vamos cometa. Boa sorte a todos. Vamos com Deus dentro do campo e vamos ser campeões. Vamos! Vamos com a nossa parte feita, tá bom? Vamos, 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 vamos. Alegria, gente, alegria para jogar. Vamos jogar. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Que está no céu santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. Corro nosso em cada dia do céu, Senhor. Perdão é nosso ofendimento. Assim como nós perdamos aquele teu ofendido. E nós esquecemos que a gente é dação. Vale mais o mal. Amém. Vamos, 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 vamos. Contra o gol do gol do gol. E nós poderemos mais um batido acanco. Vamos, 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 vamos. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Fala campeão! Aí o cara que me apoiou muito, obrigado a você, muito obrigado mesmo meu tibano. Então, cara, um abraço à torcida que nos apoiou desde o primeiro instante até agora. Show, essa torcida é show, foi fantástico o que essa torcida fez. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu, 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 valeu. Meu Deus, você é campeão! Time guerreiro, time de batalhadores, torcida maravilhosa. A comunidade está de parabéns, o Cometa está de parabéns. O nosso West aqui muito bem representado, a equipe deles também tem que dar os méritos, né? A torcida deles deu show, coisa linda aí. Eu acho que a região está de parabéns, principalmente o Sporting Clube Cometa. E é nóis, campeão! Valeu, obrigado. Tiago, Tiago, fala campeão, fala para o Porto Ales, Mania, Cristo, mais um título do outro. Parabéns, Cometa, parabéns, torcida, jogadores. Parabéns todo mundo, parabéns na cidade. Foi difícil, né Tiago? Vai mandar um abraço para o Mano, dizer que você é campeão? E campeão, Mano! Foi surpreso! 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 Parabéns, Beto! Valeu, cuidado, caramba! Foi surpreso! Foi surpreso! Foi surpreso! Foi surpreso! Foi surpreso! Parabéns, parabéns, torcida! Todo mundo que se gostou, a nota colaborou com essa festa imensa aqui, tenho certeza. Desde o roupeiro, do cortador de grama, do churrasqueiro, Espero que ajude o Mano, a toda a gente está de parabéns! Torcida, em especial, um ano histórico! Esse ano é nóis! Parabéns, Mano! É nóis, caralho! É nóis, caralho! É nóis, caralho! É nóis, caralho! É nóis! É nóis, caralho! 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 É a emoção de mais um título que eu me cometa, cara, essa volta. É ela! Voltar para ser campeão. Está uma lavada, né? A gente sabe que passou anos bonitos aqui. tivemos uma saída e nada melhor como voltar e estar esse título para essa torcida para essa diretoria, para esse povo que merece a festa que a gente fez que essa torcida fez o campeonato inteiro é muito válido esse título é para eles e pela diretoria, presidente Casquinha que faz um trabalho de profissional então a gente sabe como é difícil fazer o amador o futebol amador e ele faz acima de tudo então está de parabéns, agora vamos morar Jogo campeão Jogo de bola, grupo incrível torcida incrível, parabéns para o cometa uma emoção muito grande com certeza com certeza, foi merecido a equipe está de parabéns esse título foi uma torcida maravilhosa eu cometa presidente, a emoção do título presidente a emoção é a melhor possível gente do céu não tem coroação melhor do que uma vitória merecida né merecida dentro de campo a gente mereceu o Grêmio União está de parabéns pela campanha que eles fizeram mas infelizmente só um pode ser campeão infelizmente conseguimos nós de novo ser campeão ser o cara mais feliz do mundo grande abraço a todos obrigado a todos parabéns presidente parabéns presidente você merece presidente como torcedor hoje está de coração saindo da boca cara o Sport Club Cometa mais uma vez levou o nome de Itapiranga muito longe e aqui essa conquista é para o povo de Itapiranga de uma união que se construiu ao redor ao redor desse time chamado Sport Club Cometa parabéns Cometa parabéns Itapiranga campeão regional obrigado a sensação esse ano é indescritível primeiro pelo grupo dar um grupo de amigos desde a diretoria nós temos cargo de presidente e vice-presidente só no papel atrás disso são todos amigos são todos uns que trabalham em prol do outro o melhor ainda é recuperar o que nós perdemos em 2015 lá aquele título foi surpreender esse ano está aqui a Cometa Cometa a emoção de fazer parte desse grupo e mais um título na carreira meu querido a emoção é total a alegria está estampada dentro do campo toda a torcida praticamente eu acho centenas de pessoas torcendo para o nosso Cometa e nós coroamos com um grande jogo também pela equipe do adversário que respeitou o nosso time nós respeitamos eles então tomo todo mundo parabéns a final limpa é verdade um jogo muito leal obrigado parabéns a emoção de mais um título Valentim a emoção é bastante grande a gente sabia que era difícil com o adversário preparado com sua dedicação dos treinos mas o Cometa em casa não tem como nós perdermos esse título nós percebemos que fomos três vezes vice e agora campeão prefeito Jorge é uma satisfação é uma satisfação muito grande nós sabermos que mais uma vez o Cometa se torna campeão regional do futebol amador vai levar o nosso município para o estado de Santa Catarina é uma alegria muito grande pois é graças a Deus estivemos aí mais uma vez assistimos vários jogos participamos com a diretoria com todos os atletas e eu tenho certeza que nós vamos continuar em frente o município de Tapiranga agora será representado no estadual pelo nosso valoroso Esporte Clube Comer obrigado por tudo campeão no ano passado a gente veio um pouquinho quase na finaleira mas esse ano acho que a equipe veio numa crescente veio merecedora acho que desde o início ao fim começamos fomos engrenando e acho que hoje nada mais justo com essa torcida maravilhosa tudo o que fizeram pra gente hoje é comemorar esse título aí agora é Cometa valeu a emoção de fazer parte desse grupo de campeão se eu te disser que não tem palavras é porque não tem é emocionante demais é um time do coração sempre fui Cometa e não sabia Cometão com certeza as mesmas palavras do Pablo desde o começo do campeonato a gente se uniu a gente teve cara teve união então eu acho que a gente lutou muito pra chegar até aqui e a gente é merecedor só tem que comemorar agora só tem que comemorar nós merecemos a Lua mereceu né Vitor com certeza a missão de fazer parte desse grupo nesse título cara não tem explicação isso é incrível isso aí do cara troca se não tem dinheiro que pague amizade a família que a gente montou aqui no Cometa cara isso aí eu acho que arrepiar de ficar pensando nesse grupo aí felizmente acho que montamos um grupo aí depois a gente foi conversando aos pouquinhos a gente viu que montou uma família de verdade e eu acho que o grupo ganha ganha jogos como nós sempre falamos no vestiário e família ganha título foi o que aconteceu com nós estamos todo mundo parabéns valeu obrigado tchau 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 É mais um gol, um título, uma vitória, do clube de tantas glórias e esporte crudo했던 O lento de ar A montanha estrela, se a terceira enlouquece, é alegria O planeta é mais um gol, o título, uma vitória Do clube de tantas glórias, é esportivo, é esportivo, é esportivo É mais um gol, o título, uma vitória Do clube de tantas glórias, é esportivo, é esportivo, é esportivo Eu sou cometa, eu sou cometa O planeta virando para Santa Catarina O planeta ilumina o Brasil, o futebol Uma torcida no ciléu, na montanha, faz uma partida Ganha, pois cometa é o melhor O leão de a montanha estrela, se a torcida enlouquece, é alegria O planeta é mais um gol, o título, um título, um título, um título O planeta é mais um gol, o título, um 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 título, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL